Veja bem, o grande problema filosófico e científico e tal é como a vida surgiu no mundo, tá bom? Que raios aconteceu? Uma das opções é a vida veio de outros planetas, tá? Elementos essenciais, meteoro, cai alguma coisa, então... Mas isso só prolonga a discussão, tá bom? E o que aconteceu lá numa outra... Tá? Então isso aí não é uma resposta que... Em algum ponto você vai ter que falar. Exatamente, uma hora aconteceu alguma coisa. E o que se diz é o seguinte, a água é um bom solvente, um grande solvente. A vida surgiu na água porque esse solvente fez com que determinadas moléculas que em si não faziam nada, quando elas se organizaram, elas geraram justamente uma estrutura informacional, lembrando que a essência... Por isso que a essência é tudo a informação. Se não pensar em informação, fodeu, não dá pra entender nada. Elas geraram uma estrutura informacional suficientemente estável a ponto de prevalecer em relação à entropia, tá bom? E essa prevalência tem um aspecto que é o que define a vida mesmo, que é geracional. Ela prevaleceu em relação à entropia, fazendo esse processo de que a gente pode chamar de nascer de novo ou de ter um filho. É, de replicação, exatamente. Entendeu? Então isso aconteceu... Porque se não seria um caso isolado, a gente nem saberia disso. Certamente a gente não estaria aqui. O mais provável é que tenha acontecido vários casos isolados. Aconteceu, morreu, aconteceu, morreu. Isso. Algum, por algum, sei lá, de razão, gerou isso. Então a vida surgiu no universo. Então a discussão desses caras, o que leva o assunto mais a sério, muito mais que o Craig Venture, não vamos ser injusto, mas vai, os maiores pensadores disso da história, os maiores cientistas na prática, que os pensadores que vão lá e fazem a coisa na prática, que eu admiro demais, tem a ver com como eu reproduzo, como eu entendo como a vida surgiu no planeta. E não como eu fico famoso dizendo que eu criei a vida em laboratório. Entendeu? Essa é a discussão, como a vida surgiu no planeta. Então é, dadas essas condições, que eu tenho solvente, que eu tenho água, que eu tenho uma quantidade específica de energia, por exemplo, foi muito importante a atividade elétrica no planeta. O planeta nem sempre foi assim. Obviamente, o planeta era um caos total, tá bom? Você tem um fenômeno chamado, inclusive, grande oxigenação, que é um fenômeno que gerou realmente o surgimento da vida, como a gente entende, que é uma vida que respira ar, tá? Porque a vida começa anaeróbica. Então, assim, vamos falar de uma vida que não é aeróbica, não respira. É um negócio meio simples, muito simples. A grande discussão é essa, como surge esse troço. E a exploração sobre como surge esse troço, pensa num processo científico. Vai sendo, assim, pensa que eu estou aqui, tá? Eu estou olhando aqui, eu vou fazendo assim. Fechando o círculo. Até que eu fecho o círculo numa coisa muito essencial. Muito essencial. Que é o processinho que eu consigo falar. Dadas essas definições, aqui eu tinha uma coisa que não prevalecia em relação à entropia, gerando essas gerações. E agora eu tenho. Esse é o tal do surgimento da vida. Não tem nada a ver com a vida como a gente conhece, mas tem tudo a ver com o processo essencial informacional. Isso é uma coisa... Tem uma linha da ciência chamada biologia sintética dedicada a isso, da microbiologia... Só a isso. Não, aí outras coisas mais. Mas essa é uma das grandes áreas da biologia sintética. É como eu pego... Como eu sintetizo... Sintética não quer dizer de coisa sintética, de plástico. Quer dizer, como eu sintetizo. Então, como é que eu sintetizo coisas como RNA? Mais do que DNA, tá? Não importa, mas é isso. Como é que eu sintetizo o RNA? Outra questão super importante sobre isso é o seguinte. Como, quando eu gero uma próxima geração, eu não desapareço na entropia? Pensa bem. A bucha sempre é esse começo. Desde sempre. O grande problema da humanidade sempre foi a mortalidade infantil. Não é de hoje. Qualquer país que tá uma porca... Você vê que um país tá muito ruim, um caos total, quando a mortalidade infantil é muito alta. É lógico, entendeu? Que é justamente a vida... A entropia naquele lugar é tão grande que a vida não consegue se sustentar ao longo do tempo. O tempo quer dizer só a entropia. A vida é varrida pela entropia. Muito facilmente. Você precisa de muita resiliência pra não ser varrido pela entropia. Em outros lugares, você pode ter menos resiliência se você não é varrido pela entropia. Essa é a ideia, entendeu? E assim que Craig Venture ficou famoso, as outras pessoas também já fizeram... Tem muitos experimentos com a tal da criação da vida. Então, voltando a sua... Que não é criação da vida no sentido que a gente entende a vida. A gente vai falar... Neurocientista, professor da Unifesp, diz que a vida... O homem criou a vida. Não, não. Não disse isso. Tá entendido o que eu disse. Mas olhando desse ponto de vista, a gente volta pra aquela questão anterior, que é... No final das contas, é possível que no futuro nós tenhamos sistemas que não surgiram originalmente na natureza, mas que tem estrutura de vida e condições que a gente pode falar assim, do ponto de vista do seu maquinário de querer prevalecer em relação à entropia, ou seja, que ele não quer morrer. É. É verdade. Tem toda uma maneira de falar, porque senão a gente pisa na casca de banana. Basicamente é. Não quer morrer. É. Tem. Tem. Eu acredito que sim. Mas é desse outro jeito. Não é desse jeito. Não é construindo robô. Mas tudo bem. Mas se a gente fizer um exercício de imaginação, tem esse caminho. Tem. Acho que tem. Só que não é o de construir um robô. Não é top-down. Entende? O erro é o top... Não é economia planificada. Vamos fazer a economia soviética. Entendeu? Então eu vou planejar. É assim. Isso aí não é desse jeito. É mais... É darwinista a lógica. Entendeu? Então essa singularidade onde a gente tem máquinas sencientes... Calma. É outro papo. Porque a gente diz que esses troços que vai querer... Que quer resistir à entropia tem consciência. Então. Outra discussão. É outra discussão. Claro. E a gente está muito longe disso. Mas isso aqui é outra discussão total. Não. A gente não é que a gente está muito longe. A gente não está nem perto nem longe. É que isso pode ser um... Lembra que eu falei? Um universal. Uma característica nossa. Isso é desse tipo de coisa que evoluiu assim. Ao longo de milhões de anos e por acaso tem esse troço. Que um robô nunca vai... Não vai ter porque... É outro esporte. É. É outro esporte. Porque é futebol e lá é tênis. Perfeito o que você está falando. Entendeu? Essa discussão pode não ter nenhum sentido prático. Isso é uma tremenda... A discussão inteira é uma tremenda bobagem. E por que a gente insiste nessa... Porque é um tesão brincar disso. Exatamente. Quem faz tanto livro, tanto filme. Porque é uma delícia. A gente constrói. A máquina, a máquina destrói a gente. Claro. Por sinal, toda a relação da gente com a tecnologia é uma relação de medo. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem medo do futuro que no futuro a gente vai morrer e está fodido. Lógico. A projeção sempre é o futuro, é ameaçador. Claro que o futuro é ameaçador. Tem que ser mesmo. Você vai morrer. Você vai ficar velho. Pior é isso. Ou não estar nele... Voltando lá àquele ponto da consciência. É o momento em que você não consegue ter a consciência. Você só tem um susto. Você tem medo. Mas o fato é, certamente você vai estar muito mal perto do que você está hoje naquele momento que você estiver tipo, estou morrendo aqui agora nesse minuto. Muito mal não. Não que morrer seja ruim. Mas depende da relação que você tem espiritual com o mundo e tudo mais. Não é isso. Mas quando você projeta a sua vida prática, convenhamos que você não está lá fazendo grande coisa. Entendeu? Então você tem medo. Então esse medo, lembrando dessa discussão freudiana lá de base do sonho, esse é o nosso pesadelo. O pesadelo é que o tempo está passando e que as coisas que você está fazendo estão sendo lavadas pela entropia. Exato. É o final do Blade Runner. Sabe o Blade Runner? Claro, maravilhoso. As lágrimas na chuva. Exato. Os grandes filmes. Que coisa poética incrível. É isso mesmo. É tipo, eu construí, eu levei a minha vida inteira para organizar e quebrar essa entropia e no final vai ser tudo lavado. A entropia sempre vence. E minha lágrima vai estar misturada nessa chuva. E meu filho vai começar tudo de novo. Cara, você falou que eu fiquei completamente arrepiado. Esse filme, ele... Não é? É incrível. É, é isso mesmo, cara. Exatamente essa imagem que eu acho que traduz bem o ponto. Essa é a nossa relação com esse futuro. E como que a gente não fica triste com isso? Claro que fica. Não tem como, né? É, o problema é o seguinte, a gente ficar triste, olha só, transmita impotência. E aí, de onde os criativos tiram boa parte do que fazem? Os criativos tiram pessoas que vivem profissionalmente a criativa de negócios falando em uma agência de publicidade. Os criativos. Dessas coisas. Então, o que é esse filme? Ué, é a pessoa começando a ficar triste, entendendo que os outros também estão ficando tristes. Vamos fazer um filme para todo mundo ficar triste junto e isso trazer uma expiação coletiva e a gente vai ficar um pouco mais feliz já que a gente pelo menos está junto. É, estamos juntos nessa merda. E aí